Olá meus amores, está tudo bem convosco? Bem-vindos a mais um Superação aqui no Lifestyle em Português. Nós hoje estamos na Casa Amarela, onde eu vou passar alguns dias porque eu estou na famosa luta do efeito sanfona, que para mim está a ser muito difícil. Eu cheguei aos 103 quilos e o meu organismo, como sempre, todas as outras vezes que estive a fazer dieta, começou a fazer resistência. E para que eu não deprima, para que não haja desistência e para que a nossa superação seja um facto, então nós vamos a esse combate. E eu vim para aqui em Rochar, estamos ao lado do rio, para fazer algumas caminhadas, passeios a beira rio, aproveitar este verde que eles têm aqui no seu jardim e então ser mais tranquilo, mais equilibrado para mim. Eu sei que vocês estão na torcida e continuem comigo porque eu realmente estou a precisar, porque esta é uma fase muito decisiva para mim. E que várias vezes eu passei muito mal na minha vida desta fase, porque foram vezes muito difíceis, foram vezes que eu fiquei no stop e... Nós vamos conseguir! Nós vamos conseguir! Essa batalha é nossa e nós vamos conseguir chegar aos dois dígitos e chegar ao que nós pretendemos. Continuem, estejam na torcida e vamos para a Casa Amarela que vai valer a pena. Só os nomes foram mudados. A história que vocês estão a ouvir é brilhante. Só os nomes foram mudados. Música Música Permissinha, amor Ai Mas eu tenho que ligar para a Filipe A Filipe trabalha na área de saúde sexual E vai nos dar algumas dicas Sobre a sexualidade Na obesidade E lembrar-vos também Que nós durante vários programas Vamos abordar este tema Desmistificar muitos tabus Com outros sexólogos E não só, não é? Para que vocês sintam-se mais confortáveis Quando eu digo vocês Não só para as gordinhas Até para quem tem senso de peso Até para as magrinhas Que têm um pneu a mais E que não De alguma forma Não sentem-se bem Nas suas vidas sexuais E então nós vamos abordar Também isso cá no Superação Porque a intenção é mesmo superar Olá, Filipe Olá, Filipe Olá, querida Tudo bem? Tudo bem, bom dia Bom dia Olha, Filipe É para combinarmos então Tomarmos um pequeno almoço juntas E para abordarmos o tema Da sexualidade na obesidade Porque as minhas queridas Seguimoras andam ansiosas Não é? E mais coisas relacionadas A tua área, tá bem? Adoro Às 10 horas Às 10 horas Tá bom, Filipe? Ótimo Então vá Até já Até daqui a pouco Vocês não vão ter a Filipe A Filipe é pequenina Baixinhazinha Bom, é hora mesmo De sair da cama Para ficar a vida Meninas, lembram-se Há 12 episódios Acho que foi no episódio 3 Eu mal consegui acalçar Gostaram de ver a minha agilidade Bom, meninas Vocês não sei se estão a reparar O meu pijama já Já é o de 13x a large Ainda não mudei O tamanho Mas olha O quanto de pano Daqui a pouco Dá para fazer Dois pijamas Para mim Oh, meu Deus Flipa Ai, meu Deus Minha amiga Flipa a carreira Ai, esse aqui Eu desci das divas Well, calma Casa Amarela Flipa Ai, o Titi Como é que tu tá, guria Ai, tudo bem E tu Olha Já se nota Olha, eu vim para a Casa Amarela Porque achei que este lugar aqui É o sítio ideal Para esta altura Estou quase a chegar Os dois dígitos Para poder caminhar Bicicleta Aquela brisa Dali do rio Fantabulástica E não sei O lugar Quiet É para Olha, a minha Muito Porque o almoço está pronto No jardim Para a nossa conversa É 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 para a nossa conversa Olá, minhas seguimoras, já estamos cá sentadas, eu e a Filipa, nossa Filipa, que durante aproximadamente este pequeno maravilhoso almoço, cá na Casa Amarela, nos vai fazer companhia e nos vai falar de tudo sobre a sexualidade na obesidade, os tabus, mitos em torno, não vou dizer que é uma problemática, não, vamos trazer as soluções e isso é o que importa e vocês devem estar aí bem atentos porque vai valer a pena este papo e enquanto isso deixa-me apresentar-vos a Filipa, mas melhor do que eu a Petra apresentar-vos, eu acho que a Filipa vai falar sim, Filipa, apresenta-te. Ok, meu nome é Filipa Carreira e eu trabalho com assuntos de saúde sexual e reprodutiva e adorei esse convite para tomar pequeno almoço contigo e falar só sobre coisas boas, não é? Ótimo, não esperavas encontrar-me, a última vez que vimos-nos, eu já estava com menos 7 quilos dos 120, qualquer coisa, 27, podemos assim dizer, eu estava com menos 7 quilos, a diferença, estamos há um bom tempo dos invernos, né, desde esse convite todo, não é? Estou outra. Estou outra. Estou outra. E a Petra está feliz. Olha, é tudo, sabendo que és vegetariana, Filipa, é tudo de acordo, né, a tua alimentação. Obrigada pela atenção. Tu que és vegetariana há quanto tempo mesmo? Há relativamente pouco tempo. Eu agora estou numa onda vegan também. Também passaste a ser vegan? Estou a tentar. Oh God! É um bocadinho mais difícil. Eu tentei, fui durante dois anos, como tu sabes, não é? Sabes que para mim os laticínios, queijinhos, é uma perdição. Olha, sei que perdeste, né, em um ano aproximadamente 15 quilos. Sim. Qual é a diferença da vida vegetariana, não vou pôr aí o vegano porque estás num processo ainda, em relação às dietas? Assim, eu acho que as pessoas têm uma impressão um pouco errada em que todos os vegetarianos são saudáveis e todos os veganos são saudáveis. Podes ter uma dieta vegetariana e que não é saudável. Podes comer batatas fritas todos os dias. Não é? Pós. O que conta é que temos uma alimentação variada e as pessoas que estão a tentar perder peso têm de ser acompanhadas, como tu sabes, por profissionais de nutrição e de saúde, que entendem muito mais dessas coisas do que eu. Pois é, Filipe, esta história de que todo vegano ou vegetariano come saudavelmente e que não engorda. É mentira. Existem veganos gordos e vegetarianos gordos? Sim. Claro que sim. Então, imagina que tu só comes batatas fritas. Batatas fritas é vegano e vegetariano. Certo. Mas engordas na mesma. Tens a ter uma dieta equilibrada. A questão principalmente do vegano é um estilo de vida, tem mais a ver com a sustentabilidade, com a ética de consumir animais e não é só na parte saudável. De leite ou não. É. É um bocadinho para além disso. Quer dizer que existem veganos e vegetarianos gordos. Mas saindo deste assunto e indo concretamente no assunto que as minhas seguimoras devem estar ansiosas, vamos falar um pouco da obesidade, ou seja, da sexualidade na obesidade. Nós sabemos que as mulheres mais avantajadas, e não só até umas que só têm uns pneuzinhos, hoje em dia têm muito tabu em relação ao corpo e à sexualidade. Não sentem-se confortáveis. Filipe, o que é que nós podemos aconselhar as mais gordinhas em relação à sua sexualidade para que possam sentir-se melhor e estar mais confortável e não só melhorarem as suas vidas e as suas relações. Então, querida, as duas senhoras, o que eu diria é que tem muito a ver com a autoestima da mulher. Vamos falar sobre mulheres, não é? Já que estamos aqui entre mulheres, vamos falar mais sobre mulheres. Bom. Há uma porcentagem de mulheres que realmente têm uma falta de libido que tem a ver com a obesidade, com o aumento do peso, que, como tu sabes, também mexe com as hormonas. Sim. Mas, muita desta retração da mulher de fazer sexo tem a ver com a sua autoestima, como é que elas se veem. Mas isso, tanto é uma fofinha como uma magrinha, porque a magrinha que não tem autoestima também não tem, não sente o mesmo prazer a fazer o sexo, não tem a mesma vontade, não é? Então, eu aí diria que a perda de peso é importante, não só pela parte física, não é? A mobilidade. A mobilidade, mas também tem outra coisa. Quando a mulher tem peso a mais, ela também tem uma dificuldade maior na circulação do sangue na zona pélvica, não é? Que a gente precisa que a zona pélvica fique com mais sensibilidade, isso tem a ver com os vasos sanguíneos. Certo. O que não é possível quando a mulher tem muito peso. Em suma, as mulheres mais avantageadas ou as obesas acabam por ter mais dificuldade até para o prazer ou para um orgasmo. É verdade que há muitas mulheres e homens também obesos que sentem um menor apetite sexual, não é? E também que sentem menos prazer durante o ato sexual, certo? Mas os estudos americanos, por exemplo, dizem que são 30% das pessoas que são afetadas. Mas amiga, são 70% de fofinhas e de obesos que têm uma boa vida sexual. Uma boa atividade. Então isto não é uma preocupação para as minhas queridas amigas fofinhas. No entanto, temos de considerar que a obesidade tem efeitos sobre a fertilidade. Certo. Então, depende daquilo que nós estamos a fazer. Sexo por prazer só ou sexo também para... Reprodução. Reprodução, não é? Certo. E isto tem a ver com as flatuações das hormonas e outros assuntos. Mas Petra, fica a dica para as tuas seguimoras. Com certeza. Nós podemos fazer certos exercícios também que favorecem a nossa capacidade de sentir prazer durante o ato sexual. Quando fazemos sexo, não vamos chamar de ato sexual, não é? Certo. Somos amigas. Certo. Adoro, adoro. Por amor de Deus. Só por isso até vou comer qualquer coisa vermelha. Melancia. Melancia. Pensando na mulher melancia. Ok. Uma das dicas é fazer yoga. Há certas posições no yoga que focam-se muito na zona pélvica. Abrem o pelvis. Exercitam as coxas, principalmente na parte interior. O pompoarismo é uma boa dica? O pompoarismo é uma boa dica. Por exemplo, para nós as avantajadas. O pompoarismo é... É para todo mundo? É para todo mundo. Porque o que o pompoarismo faz é fortalecer os músculos da vagina e o pélvis também. O pélvis não, desculpa, o cérfix. Certo. O que é um exercício muito bom, principalmente para mulheres, por exemplo, que sofrem de perda de urina. Certo. Certo. As mulheres estão mais ousadas e cada vez masturbam-se mais e que acaba por contribuir para o próprio autoconhecimento. O que é que tens a dizer? É benéfico. Não é. Devem. Não devem. Cria conformismo. Então, essa é uma ótima questão. As mulheres e os homens devem-se masturbar, sim. O autoconhecimento é importante. Tanto que eu diria, às tuas seguimoras, para arranjarem um espelhinho, ponham-o por baixo para se conhecerem. Há tantas mulheres que nunca viram a sua própria vulva. Nunca se viram. Como é que elas se vão conhecer se nunca se viram? Não é? Certo. A outra questão era se era benéfica ou não. Certo. A masturbação, principalmente para as mulheres, tem vários benefícios. Uma delas é para as meninas que têm insónia, muito bom, relaxa e adormece, faz bem ao humor, alivia o stress e acho que não devemos pensar na masturbação como uma substituição para o sexo, não é? Certo, bom. Porque o sexo não é só para nós, acho eu, acho que é para nós, eu e parceiro, não é? Certo. Dar prazer, receber prazer. Então não sei se cria realmente um conformismo, não é? Porque ainda há uma parte emocional e de comunicação com a outra pessoa com quem nós fazemos sexo que nós não podemos ter sozinhas ou com um brinquedo. Certo. Agora, se devem usar, se não devem usar, há várias formas da mulher se masturbar, há mulheres há mulheres que precisam de ser penetradas para ter um orgasmo e há outras que não. Aquele bzzzzz ali no clitoris é o suficiente para as deixar noutro mundo. Então isso também depende muito de caso a caso. Mas é muito importante porque também a masturbação aumenta a autoestima da mulher. E a mulher com uma boa autoestima sente-se mais confortável quando está com um parceiro. Agora, este mito de só a mulher fofinha é que se sente inibida durante o sexo, eu acho que é uma coisa do passado. Porque, por exemplo, tu, Petra, uma mulher com a autoestima que tu tens, essa é a diferença de um sexo bom. É nós termos uma boa autoestima, conhecermos o nosso corpo, gostarmos do nosso corpo. Isso não quer dizer que eu gosto do meu corpo assim e não vou mudar. Eu gosto do meu corpo, no entanto, sei que preciso perder peso, por exemplo. E vou trabalhar para tal sem desvalorizar aquilo que eu sou. Boa. Boa. Olha, esta informação foi ótima. Pois, dizia eu que foi uma informação muito, muito, muito boa. Eu noto e falo por mim e algumas seguidoras relatam o mesmo historial que acabamos muitas das vezes por nos tornar o desejo de uma fantasia sexual. Isto mata de alguma forma a autoestima da mulher gordinha em relação à sexualidade. O facto de pensar em muitas que só servem para fantasia, porque se calhar tem um lábio mais grossinho, tem umas mamas maiorzinhas, algumas têm um quadril grande. O que eu vejo do meu lado que não seja tão mau. Mas eu não vivo muito com o assédio excessivo. É uma coisa que eu não gosto. Para mim isso não supõe dizer, és linda. Eu gosto mais que avaliem a minha beleza psíquica do que aquilo que é o meu corpo na forma de desejo sexual. Compreendo. Compreendo perfeitamente. Sabes, eu tenho uma amiga que ela não é fofinha. Ela é fit. E um dos grandes receios dela é que os homens não a levem a sério, como uma mulher completa, que para além de ser toda boa, também é uma mulher super inteligente e que tem uma excelente carreira. Então ela pergunta, eu às vezes sinto que os homens veem-me como uma sex doll. Então eu acho que aí estamos a focar na coisa errada. O que eles pensam é um problema deles e nós não controlamos aquilo que eles pensam. não é? Nós temos de controlarem como nós nos sentimos e como nós nos deixamos ser afetadas por esse tipo de atitudes. Eu aí diria, siga-me horas, mais qualidade nos parceiros que vocês escolhem, não é? Então estou a dizer, amem-se o suficiente também para terem, para escolherem parceiros que vos façam sentir, que nos façam sentir lindas e amadas e que tenham aqueles cuidados que cada uma de nós tem aquilo que gosta, não é? Certo. Umas gostam de ser mais acariciadas, outras gostam que as levem... Um tapinha, não é? Um tapinha também. Outras gostam que os namorados ou os parceiros as levem a jantar fora, que as exibam também um pouco. Escolham o parceiro que corresponde às vossas expectativas. Indo para essa questão, há muitas mulheres que também reclamam, por exemplo, os tamanhos mais para uma lingerie plus size. E nós sabemos que isto é importante até para aquela coisa da imagem visual. O que é que aconselhas? Por exemplo, aquelas que não conseguem encontrar... Muito embora que já há lojas, não é? Triple até extra-large. Eu já usei uma lingerie triple extra-large. Hoje estou na XL e até larges. Já algumas estão aqui a encaixar. A questão da lingerie para a sedução. Então, para as nossas queridas fofinhas que não encontram uma lingerie do seu tamanho, inventem. Põe um lincinho aqui com um lacinho. É um presente que os homens depois têm de chegar lá e desembrulhar. usem também um bocadinho da imaginação. Mas acho que isso não deve ser um detalhe que previne que qualquer mulher possa usufruir de uma boa relação, de ser sedutora. Há outras maneiras também de ser sedutora. Por isso, acho que isso é um detalhe... É uma desculpa! Bom, falava eu em saúde, mas na verdade a questão é mesmo a higiene íntima. Nós sabemos que as mulheres gordinhas, por excesso daqueles famosos pneuzinhos e tudo mais, até porque transpiram mais, requerem um pouco de mais higienização. Não é? Um conselho! Várias! E isso já sei falar também nos produtos, que sabemos que há alguns produtos que não são aconselháveis, não é? Para a própria flora vaginal e que acaba por dar cabo da flora da mulher e por sermos mais gordinhas, acaba até por eliminar aí alguns elementos vaginais. Então, vamos já aproveitar esta deixa para um bom conselho em relação à saúde íntima. Em relação à higiene íntima, como tu sabes, eu tenho alguns produtos nas minhas linhas que tratam desse assunto. Pois. Uma coisa que eu diria é, para as fofinhas que têm mais dobras, por exemplo, para terem cuidado não só ao lavarem, mas principalmente ao secarem a pele. Porque é aquela umidade que fica entre as pregas. Certo. Que depois também pode causar o aparecimento de alguns fungos, por exemplo. Então, o que eu diria é, lavem a vulva, que é a parte de fora da vagina, não é preciso lavar dentro da vagina, não é? com água e um sabão neutro, não é preciso nada de produtos específicos e tudo mais. Um sabãozinho neutro, um de glicerina é ótimo. Lavem, enxaguar bem com água e depois sequem-se muito bem. Diria também para optarem por calcinhas de algodão. Eu sei que uma lingerie sexy não é feita de algodão, mas a lingerie sexy foi feita para ser tirada, não foi para ser usada durante o dia todo. Certo. Não é verdade? Certo. 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 Que mais? Para dormir? Sem calcinha, amiga. De preferência sempre nua. De preferência? Por acaso a minha médica diz-me sempre, Petra, quero-te a dormir nua. Bom, vamos para a pergunta que não se quer calar. As pessoas olham para mim e dizem, Petra, tu deve ser uma safadona, reboladona. O conceito que toda bola rola. E eu costumo dizer assim, se você é bola, tem que rolar. Não importa o tamanho da sua cintura, se não pode dar a dança do vento, dá dombolô. Na mesma rola. As posições. As posições. Há posições e posições, amiga. Então, há posições que favorecem o prazer da mulher. Porque, por exemplo, a posição de 4. A mulher tem o clítoris e a vagina mais expostas. Dá uma certa facilidade ao parceiro de a penetrar, principalmente se ela é assim mais fofinha. Não é? E ela também pode se masturbar enquanto está a fazer sexo. Certo. Não é? Porque há muitas mulheres que necessitam de se tocar para terem um orgasmo. E isto não tem a ver com uma má performance do homem. Tem a ver com aquilo que faz aquela mulher se sentir melhor. Certo. E acho que é para isso que a gente faz sexo, não é? Para termos uma boa experiência. Há uma coisa que também as pessoas se esquecem. É que, antes de começar, a gente tem de ligar o forno, não é? Certo. E os preliminares são muito importantes para nós atingirmos uma relação sexual boa, não é? Porque uma mulher que não está bem lubrificada pode até sentir dor durante o sexo. Não é isso que a gente quer, pois não. Claro. Aí, vale tudo. Dedos, língua, o que vocês quiserem. Certo. E se mesmo assim a mulher tiver uma dificuldade em lubrificar, há tantos lubrificantes hoje em dia, principalmente aqueles que são à base de água, principalmente para aquelas senhoras que estão a usar preservativos, porque se elas usarem outro tipo de lubrificante à base de óleo, o preservativo rebenta. Certo. E isso é uma inconveniência muito grande, não é? Claro, 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 claro. E outra coisa, as mulheres mais velhas, por exemplo, a mulher que já entrou na menopausa, a mulher não deixa de sentir desejo sexual no seu todo. Ela passa a por uma fase em que, por exemplo, a lubrificação é muito mais difícil e a própria estrutura dos lábios vaginais fica muito mais frágil e essa mulher precisa de uma ajudinha. de um bom dever de casa de parte do homem. Sim, mas às vezes isso também não chega porque ela própria não consegue produzir o líquido que faz a lubrificação. Outra posição que podem experimentar lá em casa é a famosa papai e mamã, em que o homem fica em cima da mulher, mas em vez de ficar completamente deitado em cima dela fica de joelhos. Bom. E faz uma penetração assim, digamos. Certo. Estás a gostar dos meus gestos? Sim, sim, sim. Desta maneira a mulher também tem mais visibilidade, consegue ver o homem melhor e até consegue ver a penetração. Ao mesmo tempo ela tem também, o pelvis dela está mais aberto, o que quer dizer que ela consegue ter uma penetração mais profunda. A profundidade influencia no prazer? Depende da pessoa? Depende da pessoa? Olha, tudo isso é maravilhosamente lindo, mas não podemos terminar este programa hoje sem falar no romantismo e no bem que faz, não é? termos um parceiro romântico para apelimentar então assim a relação, não é? Tens toda a razão, Petra. Sabes, nós falámos aqui sobre várias questões que têm a ver com o sexo, mas não é só o sexo que faz uma boa relação sexual. Certo. Nós mulheres também precisamos muito daquela parte erótica e da parte sensual em que nós nos sentimos bonitas, não é? E aí também cabe aos nossos parceiros contribuírem para isso, não é? E é esta mística, esta je ne sais quoi entre o casal que faz também com que a relação sexual seja melhor. Igual. Por exemplo, os casais que têm uma certa falta de libido, tanto o homem como a mulher, que têm a ver com um excesso de peso. Se a vossa parceira está a perder peso, elogiem, digam, uau, eu reconheço o sacrifício, porque perder peso é um sacrifício. Muito grande, é o que diga. Não é? Certo, muito grande. Que reconheçam o sacrifício e isso também faz com que a mulher se sinta apreciada e também mais receptiva, não é verdade? Bom. Acho que é muito importante nós falarmos sobre essas coisas também de uma parte psicológica, a mulher. Porque para a mulher, a mulher que está frustrada, triste, insatisfeita, não sente desejo e às vezes prazer sexual. Tanto que, eu acho que a mensagem mais, se desta conversa toda, as tuas seguimoras puderem tirar uma coisa, eu acho que é, o que conta é como elas se sentem. gordinhas, fofinhas, magrinhas, body fitness, elas precisam de gostar de si mesmas. Sim, óbvio. E isso é também o maior, eu acho, afrodisíaco. Nenhum homem, nem nenhuma mulher, olha para o outro e sente prazer numa pessoa que se sente, ah, eu sou feia, ah, eu sou isto. Ah, mega. Com certeza que não. E acho também que as mulheres às vezes preocupam-se com coisas que os homens não pensam. O homem quando está a fazer sexo contigo não está a pensar, ah, celulite, não gosto. Que homem é esse? Não conheço nenhum. Então, acho que esta coisa de vergonha do corpo e tudo mais, que afeta várias mulheres de vários tamanhos, tem de ser trabalhada de dentro para fora. Boa. Ai, meus amores, olha, foi uma conversa agradável. Eu sei que por vocês, a Petra e a Filipe ficariam aqui mais e mais e mais tempo, mas vai haver muito mais superação no lifestyle em português, para que vocês continuem, no entanto, a aprender com este programa que acaba por também educar. O nosso intuito aqui, a nossa missão é mesmo transformar as pessoas, superarmos os nossos medos, tabus e dificuldades. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foi com muito amor. Pratiquem mais amor. Já dizia Freud que a maior parte dos problemas psíquicos devem ser insatisfação sexual. Conversem com os vossos parceiros. Permitam que os vossos parceiros também conversem convosco. Quebrem alguns tabus e facilitem a vossa vida sexual, para assim então criarem harmonia nas vossas relações. Nós vamos continuar o programa de hoje ainda, porque eu se calhar vou andar de bicicleta, ou vou fazer um treino em qualquer sítio, ou vamos ver o que eu vou fazer, que ainda não sei, porque o sol dói. E esta conversa de sexo, deixamos com vontade de ligar para o meu baby. Beijinho para vocês. Tatiçada! 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 Vamos logo! Eu te adoro! Olá meus amores! Bom, como vocês já viram, depois de perder algum peso, alguns anos que eu não andava de bicicleta, agora um pouco mais magra, vamos voltar então ao pedal. Ajuda a tonificar as pernas e não só, muito bom para as batidas cardíacas. O nosso Superação vai ficar por hoje, por aqui, mas continuem a seguir-nos nas nossas páginas, quer seja no Facebook, Instagram e melhor, subscrevam o YouTube Lifestyle em Português. Superação, vão me encontrar lá. Então vá, força e superem-se muito! Tchau, tchau! Tchau, tchau!